A polícia militar fez a prisão de Domingos Pereira, 53 anos de idade. Ele é acusado estúpido de vulnerável, uma criança de 8 anos de idade. Esse crime aconteceu no bairro Aeroporto. Ele nega envolvimento no crime. Não, mas eu não tenho isso. Eu não fiz isso. Juro. A criança afirma na sua presença que você abusou dela sexualmente. Pode fazer corbido de delito, exame, que não acusa nada. A criança acusou você. Pois ela pode avisar e pode fazer o exame. Isso aí eu garanto. Você tem um cara de amizade, parentesco com a vítima? Não, ela sempre... Não é a primeira que eles vão lá em casa, ela veio até dormir lá. E eu nunca fiz isso. Então eu tô com a mãe dela. E no dia a dia você trabalha com o quê? Eu trabalho no garimpo. Você já teve presença alguma vez? Não. Não, foi a primeira vez. É um crime grave, né? Estúpido de vulnerável. É um crime grave, só que eu não devo. Juro isso aí eu não devo. Pode fazer corbido de delito, exame, que não tem. Você é casado? Sou... Filhos? Duas filhas. Duas filhas. Porque eu jamais vou fazer uma coisa adeus porque eu tenho duas filhas. É um crime que acaba revoltando a sociedade, né? Claro que é, revolta. E eu também fico revoltado por isso. Então quanto mais eu faço o negócio, eu vivo, eu saio de noite e chego de noite em casa. Como é que eu vou ter tempo de fazer uma coisa dessa? É. Você é casado já há quanto tempo? Há uns 20 anos. É. Jamais eu faria uma coisa dessa. É. Jamais eu faria outra coisa球. O que é isso?